é meus amigos a que ponto e chegamos tem torcedor da vitória da Bahia suplicando pra José Wevson vencer o jogo contra o Esporte Clube Bahia que vai acontecer hoje na Arena Fonte Nova vamos repercutir isso e também iremos falar sobre o ódio do torcedor do Fortaleza para com Caio Alexandre, não tem jeito bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações dos quadrões de aço pra você torcedor do Bahia, ficar muito bem informado chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino no mínimo três contatos por dia, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente tá na sua tela o primeiro destaque vamos trazer aí o recorte do Partiu Bateu dos meus parceiros Alain Marans e Rainan Peralva sobre Caio Alexandre e consequentemente o jogo entre Bahia e Fortaleza meu parceiro também lá do Espécio Tricolor PM, Paulo Matheus falou sobre essa situação, né eu tô achando que hoje tem lei do ex pra quem não acompanhou o Caio Alexandre era jogador do Fortaleza de destaque lá e aí ficava é o Lion, não tem jeito um cara super marqueteiro e ganhou, né conquistou o coração dos Tricolores de Fortaleza o Bahia, com a chegada do Grupo City investiu muito alto tirou o Caio Alexandre ele aceitou uma proposta alta ele já ganhava bem no Fortaleza ele tava bem estabelecido a mágoa do torcedor do Fortaleza e aí me corrija se eu estiver errado Paulo Matheus é que ele já estava bem estabelecido titular com projeção já era destaque no time e destaque nacional também pelo Fortaleza e na cabeça do torcedor do Fortaleza não tinha essa necessidade de você ir pra um time do mesmo patamar se fosse pra um time como sei lá um super time do Palmeiras do Flamengo pra fora nem se fala, né até fosse entendível mas se colocar no lugar imagina aí um destaque do Bahia hoje e ir pra um Fortaleza e jogar no esporte num time que tá ali parelho, semelhante então essa é a dor do torcedor do Fortaleza e muita gente acabou chamando ele de mercenário que foi por conta de dinheiro e tal e aí o cara chega aqui simplesmente em pouco tempo incorpora a camisa tricolor, baiana como se ele fosse ídolo aqui jogador de muito tempo como se ele fosse Bahia há muito tempo é, e é o Bahia não tem jeito tricolor, esquadrão pá, não sei o que e aí provoca o rival pronto, caiu nas graças do torcedor do Bahia e óbvio tem aquele rancor aquele sentimento total fervoroso contra o Caio Alexandre na partida do CRB do Bahia contra o CRB pela semifinal da Copa do Nordeste o jogo foi pelos pênaltis e aí os pênaltis iam decidir quem ia enfrentar o Fortaleza que já tinha goleado por 4x1 se não me engano o esporte jogando na Arena de Pernambuco então o Fortaleza tava só esperando quem ia vencer o Paulo Matheus e seus amigos estavam fazendo a transmissão do jogo do Fortaleza que já tinha terminado então vamos para os pênaltis acompanhar quem vai ser o adversário do Fortaleza na final e o que que acontece o último pênalti cai nos pés do Caio Alexandre e a reação foi essa aqui cai Alexandre cai agora é agora é agora torcida do Fortaleza toda a reparação foi para esse momento da transferência a raiva foi para agora torcedor tricolor esse é o lance mais importante da temporada vai para a bola Caio Alexandre Caio Alexandre Caio Alexandre foi para isso que você foi ao Bahia Caio Alexandre histórico Inacreditável o que acaba de acontecer senhores não sou capaz de opinar já diria Glória Pires que não é mãe do filme que isso ia acontecer que momento maravilhoso o futebol o futebol ele reserva cada história para a gente alucinante né rapaz e aí reservou esse momento para vocês né Matheus cara foi foi muito engraçado porque o Mourão que é esse que está gritando que é o nosso narrador né do Expresso quando a gente faz jornada ele que narra também tem o Bruno Quintino mas nesse dia quem estava narrando é o Mourão ele já vinha cantando a pedra desde que o jogo foi para os pênaltis 1x0 1x1 2x1 2x2 e aí foi 3x3 4x4 5x5 alternado ele falou cara o cara Alexandre vai perder o pênalti basta o CRB fazer todos e aí dito e feito então assim a nossa euforia ela se deu um combo tanto a questão do tecido do Caio Alexandre a eliminação do Bahia e tudo mais mas foi que o Mourão já vinha cantando a pedra desde que o jogo terminou 0x0 e foi para os pênaltis então mais uma vez eu vou discordar 10 centavos de você Alain não tem nada a ver com o Bahia cara esqueça essa história de ah foi para o Bahia ou podia o Caio Alexandre estar no Ibis irmão ou sei lá num time aí aleatório ia estar em qualquer lugar quando ele deixou o time dele lá era um time do Canadá mas que joga MLS né nos Estados Unidos ele falou que o Fortaleza salvou a vida dele salvou a carreira dele não sei o que que no Fortaleza ele se reencontrou e retomou a vontade de jogar futebol aí depois o Bartô recebeu um sondagem do Palmeiras que quis sair na primeira oportunidade então começou aí até chegar no Bahia o problema que virou uma bola de neve e o torcedor tá pouco se lixando pro Caio Alexandre e quanto mais ele der errado mais o torcedor no Fortaleza vai ficar feliz bem meu parceiro você sabe que você é meu parceiro mas duas coisas eu discordo pode ser que o motivo central não tenha sido o Bahia e realmente não foi o motivo central eu lembro da situação na época de uma entrevista dele quando ele tava sendo cogitado no Palmeiras que ele deixou em aberto e mostrou até um certo interesse ali de Palmeiras eu como torcedor se eu fosse torcedor do Fortaleza também ficaria chateado com a situação e eu acho que esse foi o estopim pra poder o torcedor ficar chateado com o atleta ok mas não ter nada a ver com o Bahia é outra história com certeza o fato de ter vindo pro Bahia potencializou esse desgaste essa raiva com outro time do Nordeste um time que tá com investimento mais robusto agora que tem um intermédio do Grupo City então muita gente fica tentando de alguma forma diminuir ou zoar o Bahia porque é uma zoação que pra mim não faz sentido nenhum eu não me senti ofendido nem vou me sentir ofendido falando que é o Grupo City não é mais o Bahia é 10% pra mim é uma besteira tremenda e isso acabou acontecendo muito por conta dessa transação então o motivo central não foi o Bahia mas não ter nada a ver com o Bahia eu discordo plenamente e um outro aspecto que eu acho que também tem que ser levado em consideração é que tá pouco se deixando pra cá o Alexandre e celebrou pra caramba com o pênalti perdido por ele enfim mas faz parte eu entendo a raiva do torcedor do Fortaleza mas o cara o Alexandre era do Bahia não tem jeito voltou sempre pra ele fazer muito sucesso e ele vai já tá indo bem apesar do pênalti perdido e vai continuar indo bem com o pênalti do Bahia porque é um grande jogador e eu acho que o Bahia teve a sorte e a competência a grande pra poder ter um jogador como esse desse calibre aqui ótimo olha só outro destaque Rezinha do Leão o Marcos Guedes ele trouxe aí um bate-papo com o Zé Welleson ontem foi treinando o Barradão a gente soltou aqui que o time do Fortaleza foi treinar lá e ele fez um pedido pra Zé Welleson pois é amigo estou aqui com o Zé Welleson prata da casa do Vitória e aí Zé qual a emoção de retornar aqui ao Barradão? é sempre bom né voltar a casa onde você iniciou então foi o clube que me projetou pro cenário aí tanto nacional como internacional então fico muito feliz de poder voltar aqui muitas coisas já mudou aqui muitas coisas diferentes então a gente fica feliz pelo projeto que está acontecendo aqui no clube amanhã é três pontos hein com certeza vamos lutar pra isso valeu esse vídeo foi gravado ontem por isso ele fala de amanhã três pontos e o Zé Welleson fala com certeza tem identificação com o Vitória da Bahia foi formado na base dos caras e tem o pedido do Marco Pé desnormal legítimo não tem desrespeito ou qualquer coisa do tipo não trouxe com esse intuito não mas é engraçado a gente está fazendo zona mista toda terça a alegria dos caras lá na zona mista dos torcedores do Vitória é que o Bahia foi eliminado da Copa Nordeste alegria com o Vitória não está existindo mesmo caso de Marcos Guedes ele quer que o Fortaleza ganhe para poder ficar feliz festejar alguma coisa porque se depender do Vitória está complicado hoje é dia de Bahia vamos para cima deixa o like se inscreve ativa o sino e compartilha abraço até a próxima eu sou mais Bahia eu sou mais do Nordeste e você e você e eu sou mais do e eu sou mais do e eu sou mais do